Escuta as minhas músicas! Link na descrição! Ativa o sininho e deixa o like, hein! Que foi, Natinho? É bandido, Natinho! É bandido! Fala, Natinho! Fala pra mim se for bandido! Eu vou picar a barra, Natinho! Cadê? Cadê a onda? Não, não é nada não! É só um filme aqui que eu tava vendo! Oxi! Ah, tá! Eu, hein! Desgraça-me! Próximo filme não me acorda, não! Sete dias... Pra minha entrega do Mercado Livre? Era pra chegar onde meu bagulho? Por que que atrasou, João? Qual que é a fita? Eu, é... Eu vou te transferir pro setor de reclamações e aí você pode estar resolvendo o seu problema! Valeu, pai! Você tá achando que eu tô brincando, é? Sete dias, meu irmão! Tá, mas... Sete dias pra quê? Pra você morrer... Morrer? Morrer de quê? Eu não tô doente não, né? Eu tô doente? Eu não tô doente não, né? Pera aí, eu tô doente! Não, eu não tô doente não, né? Não, eu tô doente, mano! Eu não tô doente não! Eu tô... Não! Você assistiu o filme, por isso vai morrer em sete dias! Ai, que tal, otário? Eu nem assisti o filme, eu tirei na primeira cena! É... Então você vai morrer hoje! É... Quer saber, May? Eu vou contar pro Guizão, ele é gordo e vai quebrar a sua cara! Eu vou te matar! Nicolão! Eu vou te matar! Porra, sai daqui Você que vai morrer hoje, ô chupa saco Brota aqui na minha casa hoje que você vai mamar no escurinho, cuzão E qual foi, maluco? Pra que isso? Ué, Guizão? É você? É claro que sou eu, mano Ah, pô, não, é que tem um maluco me passando trote Inclusive falei que você ia quebrar a cara dele Você tá maluco? Eu não vou quebrar a cara de ninguém não Cara, eu tô suave aqui, de boa, sou da paz Suave, eu também tava suave Até o maluco começar a me ligar falando que ia me matar e os caralhos Ah, eu só te liguei pra avisar Que eu tô indo lá no mercadinho comprar uns energéticos Pra gente jogar, viu? Não, demorou, tu vai lá e eu vou lá tomar um banho Banho? Mas você não vai demorar não, né? Você sempre demora, entra numa banheta aí Fica o tempo todo com isso Ih, vai ser rapidão, pô, hoje não vai ter nem banheta Relaxa, falou Ninguém precisa de padrão Caralho, tô abraçado Nossa, meu amigo, tô abraçado Tá sacanagem Tem alguém aí? Qual foi, Guizão? Falei que o banho era rápido Vai ficar me ligando e enchendo o saco o tempo todo Eu tô aqui Tô na sua casa Eu posso estar em qualquer lugar Eu sou tipo um peido Você sabe que se minha mãe te pegar Ela vai meter um pipoco em você, né? Tua mãe Aquela titana que tá lá fora Que diabo é isso aqui, Netinho? Netinho, quando eu sair daqui Eu vou te esbagaçar Olha lá na porrada, menino Eu ainda tô aqui, viu, Netinho Cala a boca, mãe Você nunca vai achar onde eu tô Você tá atrás do sofá É o quê? Mas, como é que você sabe? Porque eu tô vendo o seu pé, sua bunda, sua perna Tô te vendo quase inteiro na real Que desgraça E aí? Vai empurrar Vai empurrar Vai empurrar Otário, ajuda Aqui é um musão Otário, velho do caralho Calma aí, que o bagulho aqui tá mais louco, beleza? Demorou Que porra é essa? Ah! 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 Você? E aí, meu gordoso Gordoso? É Meu gordzinho gostoso O que você tá fazendo aqui? Hoje eu vou jogar com o Neto e com os amigos, hein Já vou logo te avisando Você tá dizendo que prefere entrar no jogo com o Neto do que entrar nisso aqui? Não, eu não tô falando isso É porque hoje ligaram pro Neto dizendo que iam, ó, matar ele Você sabe que num filme de terror Quando duas pessoas vão, ó, fuder até o tal, elas acabam morrendo E aí? Você quer transar ou você quer morrer? Você que escolhe Pelo menos dá pra jogar com você ou vou ficar só olhando? O que que você acha? Ninguém precisa de padrão Netinho, sai daí, Netinho Netinho, se você cair daí, Netinho, e morrer eu te mato, menino Cala a boca, mãe Caralho Sai de perto do meu filho, demônio Eu tô... Eu tô com tanto medo Tem um assassino e uma desgraça atrás de mim Se vocês tão vendo isso é porque provavelmente eu já fui de base Mas é aquela, né? Se eu postei é porque eu tô vivo Então... Netinho Que merda, mãe, cala a boca Netinho Droga Que barulho foi esse? Sei lá, deve ter sido o gato E você tem gato? Não E como é que foi o gato? Pause isso aí, vai lá ver Não tem como pausar não, seu pausão Ih, morri Se não tem como pausar, avisa pro Neto que você vai sair Falando nisso, cadê o Neto, hein? Acho que eu vou ligar pra ele aqui Com o Neto você se preocupa, né? Deixa que eu cuido de mim mesma Vagabundo safado Guizão, você fez um jantar romântico pra mim? Eu? Mas eu tava jogando, como é que eu fiz isso? Sei lá, eu cochilei Às vezes na hora que eu tava dormindo você pausou o jogo e foi lá fazer Eu já falei que o jogo não pausa, é online Vem, deixa eu comer logo, que depois quem vai comer é você Mas eu vou comer agora Eu tô falando que depois você vai me comer Ah, mas depois da sobremesa, né? Corre! Poucas palavras pra você, né? E aí? Tá fazendo o que de boa? Tentando matar Eu também Cacete de cachorro Vai, sai da cozinha aqui, rapaz Vai, sai, fala Só um cachorro Outro cachorro Vaza daqui Porra Cacete, tudo faz barulho nessa casa, mano Caralho Oi, ei Ó, tá Tomar no cu, hein? Puta que pariu Por que que eu tô lavando essa louça? Nem fui eu que sujei Nem fui eu que eu moro dentro Nem fui eu que eu moro dentro Uma barata Uma barata Quer me matar de susto? É só vagabunda Não Eu vou te matar de bucetada Deita ali Aqui? Não, na cama, né, seu idiota? Pra que que eu ia mandar você deitar no chão? Sei lá Você não transa no chão, não, é? Transo Então podia ser no chão, né? Quer saber? Deita onde você quiser Que eu vou ali no banheiro rapidinho Me preparar Já vi que vai demorar Vai beber uma água nessa porra Calma, moço Tranquilo Pra que que você vai me matar Eu tô só no meu chão, é? Bora aqui Vem uma puta Vem 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 Eu não tava cagando não, viu? Eu tava Amor? Amor? Hum Eu nem tô vendo um gostosão Atrás da cortina, não é mesmo? Vem Que roupa é essa? Nossa, você tá empenhado hoje, hein? Já fez jantar Todo fantasiadinho Isso é porque não queria me comer todinha, né? Ué, não vai falar nada, não é? Nem precisa Porque nem eu vou falar Minha boquinha vai ficar bem ocupada Caralho de bicho do caralho Caralho de bicho do caralho Tá maluca, porra? Estou jogando o som da minha casa, caralho Qual foi? Vem, caralho Vem, porra Vem com a mão Cai pra dentro Ah, no espiritinho é fácil, né? Quero ver na mão, caralho E aí? E aí? E aí? Falei, porra Na mão é mole Fica vindo de faca de espiritinho Vai se fuder Amor, espero que você tenha terminado de cago Amor Puxi Eita Amor Que machadão, hein? Eu falei que se a gente fosse transar a gente ia morrer Falou, fui, fazei, metapô E aí, mãe? Qual foi pra gente salvar, porra? Que diabo que tá acontecendo, Netinho? Eu sei lá Eu tava assistindo um filme Aí uma voz me ligou aí Falou que ia me matar e as porra Não entendi nada Menino, soube que seu Willasmar Assistiu isso aí na semana passada E acordou, foi morto Oxi E como é que acorda morto? E eu sei lá, Netinho Ele tava vivo quando foi dormir Peraí Então você tá me dizendo Que dá pra dormir vivo e acordar morto? Não dá pra dormir morto, né, Netinho? Isso aí é redundância Nada a ver Porque você pode dormir e não tá morto E você pode morrer e não tá na cama É Mas quando você tá na cama e morre Você acorda morto Ah, cara Ai, coroa Aí sim representou Tá manjando dos Paranáu Hein, porra? Mãe? É o que é? Corre! Corre! Ai, cara, ai, cara, ai, cara! Ah, cara, ai, cara, ai, cara! Ai, foi da ponta! Como? Tu é o flash, caralho! E aí, tu deixa na ponta, ok? Eu vou fugir, eu vou fugir, eu vou fugir! Mãe? A puta que é o pariu! Não, peraí! Peraí, peraí, peraí! Ainda tá poucas palavras? E aí, conseguiu matar? Consegui! Eu também! É, então gata, como é que é? Ah, tô com soninho, sabe? Faz um favor pra mim? Me promete que não vai dirigir? Ai, que fofo, se preocupando comigo! Lindo! Tô preocupado com o pedestre! Vai que você passa por cima de um, né? Não seria a primeira vez, viu? Gostosa e burra! Do jeito que eu gosto! O que é que você tá fazendo? Hã? É... Nada não! Tá bom! Tava testando o bagulho aqui! Eu, hein? Pode nem mijar que o garoto já fica maluco! Que barulho é esse? Barulho? Não! Foi nada não, pô! Ah, não é nada! Se não é nada, então tá tranquilo! O que é isso? Isso aí! É só meu chuveiro pingando, gata, tá ligado? Tem que ajeitar, pô! Mas o pai, ó! Isso aí agora! Para com isso, Gideão! Para com isso, Gideão! Foi mal! Ai, gata, ele parou, tá ligado? É, parece que tá tudo certo, então! É, tá ligado, né? Hum, neto! Vai procurar outro cachorro pra lá, rapaz! Oxi! Ai, tô com medo! Baby, meu amor, você não precisa ter medo de não... O Davi ganhou o BBB! É o quê? Me liga daqui a pouquinho, que eu tô com o parágua! É, então, acho que eu vou embora, sabe? É mesmo? E amanhã? Amanhã você tá de boa! Se quiser de novo, me liga! Pode deixar que eu ligo sim, viu? Neto? 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 Quase todo mundo em pânico! O netinho sumiu no dia 27 do quadro. Depois de cinco dias, ainda não se tem nenhuma notícia. Mas ele logou no Fortnite! Sai daqui que o vídeo não é seu! Bom, reuni todos vocês aqui hoje, porque como vocês sabem, Netinho sumiu! Que roupa é essa, minha tia? Ele sumiu, não morreu não, porra, tá moscando! Quem vai morrer é você, aquela boca! Ih, qual foi, Netinho? Eu quero... Ei, porra, calma, ô porra! Para, porra, com essa porra aí! Amorou! Calma, calabreso! Se o mano grandão é quem tá pedindo calma, fodeu! Aí, minha tia, quando ele sumiu, ele tava com a mina, né? É! Aquela piranha, nem te conto! Ah, não, me conte sim! Cadê ela? Sei lá! É isso! Sei lá! É! Você não foi atrás dela, não? Não! Então tá! Ó, minha tia, é o seguinte, eu li um bagulho na internet que quem aparece borrado nas fotos some depois de sete dias. Se liga aqui no caso desse malandro aqui, ó! Ó! Tá aqui, ó! Tudo borrado nas fotos, sumiu dois anos atrás! Meu Deus, menino, tá tudo em branco! É do outro lado! Ah, menino! Burra! Ah! Esse aqui é o Gideão, menino! Ó, Gideão! Porra, Gideão! Cara, hein? Fica! Deus é marvo, porra! Vou puxar meu bonde, valeu! Beleza, Mati, agora eu vou embora! Vamos aproveitar que geral vazou! Eu vou vazar também, minha tia! Eu também tô indo, viu? Tchau, minha tia! Ô, Nerd! Peraí! É, então! É que eu vi que o Netinho assistiu aí uma fita de terror que faz as pessoas desaparecer! Eu não devo me preocupar, não, né? Ah, que nada, minha tia! Isso daí é lenda urbana, pô! Pode ficar suave! É que eu assisti também! Caralho, minha tia! Fudeu, porra! Não era pra você assistir, não! Relaxa, menino! Já tem uma semana que eu assisti e não deu nada, ó! É... Tia! O que foi? O que foi? O que foi? Medinho! Ah, nada a ver! Eu nem acredito nessas coisas! Eu só não quero ver porque é chato mesmo! É, tiozinho! Ainda bem que tu não acredita nessas coisas, hein? Porque se fosse eu, eu queria ver tudo! Vai que aparece aí um assassino, um demônio, um palhaço biruleibe, chega aqui e frape em você! Tem que ver as paradas, filho! É, pois é! Mas dá pra ver pelo óculos, pelo menos! Não que eu ache que essas coisas existem, mas se elas existissem, eu conseguia ver, ó! Diz aí se essa não foi a minha... Ai, eu tava com os olhos fechados, mano! Nem valeu! E nem se seus olhos tivessem abertos, dava pra tu ver! Tu meteu um papel em cima! Dá pra ver tudo pelo papel! Eu mesmo tô vendo tu fazendo gestos obscenos na minha frente, viu, tiozinho? Ah, essa dava pra imaginar! Nem dava, eu que vi! Não viu esse tapa por que, então? Ai, meu Deus! Toma, que tia, o pão, meu! Tia! Tia puta que pariu! Ai, caralho, e agora? Tia, não vale não, minha tia! Olha! Tinha que vê sua cara de idiota! Tinha louca! Era que eu te chupe! Ai, eu não acredito, nerd, na moral, papo reto! Tia! Ai, meu Deus! Tia! Não, de novo, não, tia! Ai, meu Deus, ela tá expulando Ah, nerd Não acredito que você caiu no velho truque da pasta de dente, nerd Pelo amor de Deus, seu idiota Nossa, mas foi muito real Foi, né? Você até se mijou toda Pois é, né? Tinha que parecer de verdade, menina Vai embora daqui, desgraça, vai Ai, diga, porra Quer saber, tiozinho? Vai logo embora que a Kimberly deve estar quase chegando Ih, o nome da mina é Kimberly Mó nome de mina que morre em filme de terror E você ainda vai ficar sozinho com ela assistindo o filme É só você seguir a regra que tudo fica certo, hein? Regra? Que regra? É só você não furumfar, fazer sexo, fazer amor, fazer... Bacanal E nem parecer que vocês vão fazer alguma coisa, hein? Senão você vai morrer de formas inesquecíveis Aham, isso nem existe Agora vai embora que eu tenho que arrumar aqui a sala pra receber aquela gatinha Vaza Caraca, vai trocar o amigo por mulher Pode deixar É hoje que eu me vingo de você Ajeitar aqui o ninho do amor O que é isso, Guilherme Yuri? Tá doente? Deixa eu ver Não, não tá quente, não Não, eu tô de boa Tá limpando a sala sem eu pedir, por quê, então? Você não vai trazer mulher aqui pra casa, não, né? Uhum É, e pra quê? Ah, assistir um filme Uhum Assistir filme Você acha que eu não assisti filme quando eu era mais nova com meus namoradinhos, não? Ó, eu não quero neto, não, viu? Não, ninguém vai fazer isso aqui, não Olá, deve ser a Kimberly Não me atrapalha ver o filme, não, viu, mãe? Ah, eu não vou atrapalhar, não Mas é pra ver esse filme de porta aberta, viu? O que você tá fazendo? É hoje que eu me vingo dele É hoje que eu me vingo dele Oi Oi Que luz é essa na minha cama, amigo? Fechou a porta pra quem? Ah, é que eu vou ligar o ar-condicionado Ai, que bom Amo assistir um filmezinho no friozinho com a cobertinha E aí? Já podemos nos abraçar? Podia ter uma pipoquinha, né? É, né? Podia Ah, é pra eu fazer? Tá bom, vou fazer Vai lá que eu vou colocar o filme Que filme que é? Ah, um dos meus preferidos Arraste-me para o inferno A chacina do demônio parte 1 Que legal Gosto muito desse filme aí também Que isso? Foi um peido? Não Foi a porta rangendo Mas ela tá fechada Vamos falar sobre o filme? Aquela parte que o demônio aparece é a mais incrível Não tem demônio no filme É de assassino em série Ah, é? É que Arraste-me para o inferno Que é a casa do demônio E a chacina do demônio Que fala do próprio demônio Eu achei que tinha demônio Não, você deve estar confundindo Esse filme é aquele que tem aquela cena incrível Onde o assassino arranca a perna do cara no dente E ainda enfia no... dele Ah, legal Dá pra ouvir certinho o som da carne Rasgando o furico dele assim É, eu acho que eu me confundi mesmo Mas esse filme é muito legal Eu já vi E o melhor é que o filme é baseado em fatos reais Então aconteceu de verdade Você acredita? Ah, é? Esqueci da pipoca, ó Vou lá fazer Ó, e viu? Falei que não foi peido É a porta fazendo barulho mesmo E esse cheiro de merda é por quê, então? É... Tô indo, viu? Ué, a luz acabou? Não, aqui tá de boa Netinho? 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 Netinho, que bom que você voltou, Netinho Mãe? No céu tem pão? Netinho? Chega mais perto, mamãe Tá um calor Por que você não tira essa roupa? Você não é Netinho, não Senão eu ia te dar três brocas no meio da boca Eu sou assim E pode bater, viu? Não é nada Sou eu Minha tia, o que você vai fazer, hein? Você me pegou Mas eu vou te pegar Calma Calma Se a sua sandália vai me deter, só Pum, pega Dá pra parar com isso aí? Sai da minha casa Calma aí, eu sou vacilo Você tá brincando comigo, né? Ah, vai embora, desgraça Eu aqui não vou ficar mais aqui, viu? Vai logo fazer a pipoca Eu já coloquei o filme E você nem saiu do quarto Se eu morrer por causa de uma pipoca Eu me mato Poxa, tinha alguma coisa ali Essa pipoca foi embora Ah, tá de sacanagem, né? Cadê a pipoca? Ih, acabou, ó Mas eu trouxe minha pipoca Para de besteira, menino Senta aqui pra gente assistir o filme Ai, mata, mata E aí, tá gostando? Uhum Ah, mano Não tá com medo não, né? Eu? Não, eu não tenho medo de nada Aham Não tenho medo Alô? Ah, tô fazendo nada mesmo, né? Mãe periquitinha? A própria Mas pode me chamar de oráculo, viu? Senta aí Opa, licença, viu? Foi a cadeira, pô É, eu sei Foi a cadeira também Se cagou aí, hein? Pode olhar Você acha que eu não sei? Então tá É, eu vim aqui porque Netinho sumiu É, e também é Invadiram sua casa Isso, invadiram E aí? Tá com ele da varanda E agora tá com medo de ser autuada Na primeira instância criminal Caso ele venha a falecer Também, mas na verdade eu Quer saber onde Netinho tá? Você vai deixar eu falar Ou vai ficar de putaria com a minha cara? Eu sabia que você ia falar isso Alô? Alô? Isso não tem graça Ih, falei que você tem medo, otário Tiozinho É, é um amigo meu aqui Você só me ligou pra isso, foi? Foi Você tá atrapalhando eu ver o filme aqui Caraca, tiozinho Tu tá assistindo o filme mesmo, hein? Tio, por favor Ainda não botou óculos pra disfarçar, não? Ah, é O óculos Bem lembrado É bom que eu tô com sono aqui Aí eu posso dormir, né? Falou Alô? Tiozinho? Vai assassino Pega eles E esfaquei bem no coração Você não tá gostando do filme, não, é? Tô, ué Bem legal E pra que esses óculos? Que óculos? Não tô com óculos, oxi Ah, deixa pra lá Eu vou no banheiro, viu? Mas assiste essa cena Que é muito boa Ele arranca os olhos do cara Com as unhas do pé Pode deixar Vou ver tudo A oráculo falou que a resposta tá na luz Vamos botar a luz nessa porra Netinho Você tá aí, Netinho N A O Não T O Tô Não tô Ah, Netinho É você mesmo, menino Como sempre, muito piadista, né, meu amor? Como é que você tá, bebê? N A O Tio, não S O U Sou É O Eu Não sou eu? Ué Então é quem, então? O L Olhe Pra Trás Sou eu Segue, sou eu Tá certo que vai fugir, né? Tá certo que vai fugir, né? Puxa Que pô Kimberley Ai Tô retocando a maquiagem Ah Que estranho Nem adianta vir tentar dar tapa em mim que eu já te ouvi, viu, demônio do cacete Coisa feia, horrorosa Eu vou pegar você, vou te esganar, te esguelar, cortar esse seu cabelo, enfiar na sua boca e no seu olho Que não tem nada pior que isso, viu? Tem essa fala no filme? Kimberley Eu não me lembro, não Acabou de passar essa fala aí, ela falando com o assassino Nossa, como é que tá frio Vamos ficar agarradinhos? Opa Vamos demais Eu não falei pra deixar essa porta aberta, Guilherme Yuri? Eu vou sair pra comprar um lanchinho pra vocês e eu quero ver isso aqui aberto Até porque, se entrar alguém aqui na casa, você não vai ver com a porta fechada, né? Vai que entra um assassino Tá bom, mãe, vai ficar aberto A porta, né? Porque você, garotinha, eu quero bem fechada E eu vou desligar a luz pra economizar energia, viu? Agora que sua mãe saiu, dá pra gente se agarrar ainda mais, né? É, dá mesmo O que foi? Não, nada não Eu só acho que a gente devia partir logo pro beijo Ah, é? Tá bom, então O que foi? Tá com medo de mim? Eu? Não, não é de você, não Nada não, nada não O que? Sabe por que em filme de terror quem fica se agarrando morre primeiro? Ah, nada a ver, eu nem acredito nessas coisas Ah, é? Então vem Hum, essa camisinha é boa, ela dá sabor pro sexo Vamos nessa Ah, tem alguma coisa na porta Não tem ninguém aqui, só eu e você Quer saber? Vamos voltar a assistir o filme? É, tava tão interessante o filme Vamos Você não vai entrar na minha casa Foi desgraça Eu só vim pegar minha carteira que eu larguei aí Se não quiser que eu venha aqui é só falar Ah, nerd Como é que tá, menino? Morre Ai, Messi Você é a próxima Eu não, tchau Eu não, tchau Janela aberta Idiota Corre, tiranha, corre S S o que? S E Se F U T E U Se fodeu Abaneda, né, tio? Vem 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 Tem Tem o que? E Eu Cu Teu cu Ah, que bem Ah, essa parte é boa Ele crava a estaca no olho dela Corre, Kimberli Ele vai enfiar a estaca no seu olho Nossa, o nome da menina do filme também é Kimberli Que coincidência, né, não Ah, e quando eu descobri que o nome dela era Kimberli também eu fiquei maluca Imagina Entrar um assassino na sua casa E te matar das piores formas possíveis Uh, prefiro não imaginar isso Ai, ainda tá frio, né? Você não quer chegar mais pertinho, não? Ah, tá de boa sim Tá calor Tô todo suado Hum, o que que foi? Nossa, você tá molhado, hein? Eu te falei que tava com calor É suor de calor Não é de medo, não Mas aqui tá com cheiro de xixi Talvez eu tenha me mijado um pouco de medo Mas não, é suor Tá quente Ah, tá Então fecha a porta pra ficar friozinho pra você Boa ideia Ah, tem alguém na porta Aham, fecha logo Você tá me atrapalhando a assistir o filme É sério, olha lá Tem alguém na porta Ah, eu não Eu que não sou doida de perder essa parte É bem quando o assassino fica parado na porta assustando ele E aí depois ele entra e mata todo mundo Quer saber? Foda-se Que isso, tiozinho? Sacanagem Tiozinho? Falei que você tava se cagando de medo Me vinguei, otário Vingou do quê? Eu nunca te fiz nada? Não? Eu sempre vou preso por sua causa? Não é porque você é bandido, não, né? Ah, não Era só esse idiota querendo assustar a gente? Viu? Falei que tinha alguém aqui Eu já assisti tanto filme de terror Que eu não me assusto mais com nada Olha lá Ainda trouxe um amiguinho pra dar mais susto na gente Que? Não trouxe, não Não? Então quem é aquele ali? Aqui não, viu, querido? O que eu mais aprendi em filme de terror é que a gente não pode ficar fugindo A gente tem que ir pra cima Ahá Ai, é o demônio que me salva Essa menina não se assustou com a máscara, mas se assustou com a minha cara? Ih, eu entendo ela Mãe? Sou eu, a mamãe Ih, minha tia, fantasia igual a minha Comprou naquele site, né? Assustaidiota.com.br, né? Olha só, foi nesse mesmo Eu não tô acreditando Pra que isso? Pra você não engravidar essa menina e eu não acabar criando um neto de vagabundo Então foi você que ficou me assustando quando eu ia assistir um filme com a Kimber? Eu? Eu cheguei agora Então era você, né, tiozinho? Por que que você ficava aparecendo pra mim toda vez que a luz desligava? Eu não, tiozinho Cheguei agora também E aquele otário ali na porta? É quem? Eu não tô sabendo de mais ninguém Nem eu Então quem é? Então é o assassino Falou Morre só, otário Fala-me Deus Se eu for matar alguém Mata o Guilherme Que por... Nerd? Cara Mãe Fui eu, neto Sempre fui eu E quem é você, mano? Você nunca vai saber quem sou eu Amor, anda logo com isso Peraí, tô indo já Tchau Tchau Foi tudo um sonho, mano Caralho Vou até assistir um filme de terror agora, hein? Na moral Valeu Vamos atrás dele Bora E aí, rapaziada Desculpa atrapalhar o vídeo aí Mas na moral Eu só vim pedir uma coisa Deixa o like aí, otário Vá Valeu E aí também eu vim falar pra você baixar o OneFootball OneFootball é o melhor aplicativo do mundo do futebol Tá aqui no primeiro link da descrição Lá você tem a bundesliga de graça E você pode acompanhar as notícias do seu time do coração É isso mesmo Além de ter as tabelas de todos os campeonatos E as transferências pra você ficar ligado É isso aí Baixe agora o OneFootball aqui no primeiro link da descrição Ou baixe pelo QR Code aqui em cima, ó Agora vamos voltar pro vídeo Vai, vai Foi ele que me jogou na piscina lá? Não É, foi sim Vamos lá pegar ele, Jão Vamos? Ah, vamos Primeiras damas, né? Pode vir, galera Pode vir, vai Ai, meu Deus Tá aqui, tá aqui Tá aqui, não Tá aqui, não Não, 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 não Não, 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 não Ai, meu Deus Ai, meu Deus do céu Ai, meu Deus Nossa, Jão Vou até aproveitar pra dar uma beijada Ai, meu Deus do céu O que é isso? Ai, não deu esse gato, Jão Meu Deus Ai, meu Deus do céu Ai, não, 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 não Vem cá! Vem cá! Vem cá! Vem! 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 Ô nerdão! Cadê a maringualda? Ai meu Deus! Ai meu Deus! O que eu vou fazer? Eu vou pular aqui! Ai! Ai meu Deus! Eu vou entrar aqui! Eu vou entrar aqui! Socorro! Ah! Socorro! Ah! 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 Meu Deus! Ah! Cê ouviu isso? Isso o quê? Estranho! Sai! Sai! Vai! Sai! Cadê! Cadê! Ai! Ai! Ai meu Deus! Ai meu Deus! O que que a gente faz? Chama a polícia! Não chama a polícia não Jão! Por quê? É... Porque ele tá envolvido com o Bell aí né? Um não Jão! Vários! R.F. R.F. Cê não tá nem ligado ó! Dei maior fuga de mobilete a 200 por hora! O policial ficou na minha bota depois sumiu! E a fuga já vem contando de uns dias, tá bom? Polícia! Atrás tá! Abre essa porta! É a polícia! R.F. Calma aí senhor! Vamos abrir já! Polícia! Polícia rapá! Tô limpadinho! Bora rapá! Feliz Natal família! Que vagabundagem é essa aí rapá! Oi seu policial! Maior onda azarra! Vizinhança toda reclamando! Incomodando todo mundo rapá! De acordo com a lei número 137 do código anti vagabundo é proibido mais de um vagabundo por residência! Sobe zoeiro daqui e eu tô vendo dois! Eu não sou vagabundo não viu! Ah não é vagabundo não né? Não! Então cadê o RG porra? Tá bem aqui no meu bolso! R.F. 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 nerdola idiota! Diz que não é vagabundo e não tem a porra do RG rapá! Oxe! A algema é 06 vai! Não senha polícia não precisa prender o menino não! A gente só tava brincando aí! A gente tem uns gritinho aqui! Por isso que devem ter chamado a polícia! Gritinho senhora! Código 166! Bora! Vai! Vai! Gente! O que que é isso? É o que rapá? Se teve grito, teve vagabundade rapá! Perdeu! 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 Desculpa! Passa aí! Passa aí! Passa aí! Pega o maluco do caco! O vagabundo costuma se esconder aqui! Rapaz! Vagabundade tá difícil de ser achado hoje em dia hein! Tá trampando direito rapá! Cadê vagabundo? Vagabundo? Não vejo! Eu hein! Seus policiais! Por que que vocês estão procurando lá atrás? É! Isso mesmo! Lá atrás tá estranho seu polícia! É mesmo rapá! É! É! 06! Vamos lá 06! Bora! Bora! Passiu! Bora lá então 07! Vagabundade tem que ficar ligeiro hein! Oxe rapá! Sem eu pegar o seito chumbo hein! A gru vai ficar sincero aqui agora rapá! Serão de velho! Vai! Ai meu Deus do céu! Que que é isso? Abre! Abre! Vai! Abre! 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 Nossa Jão! Cê é louco! Quase que eu trombo de frente com os policia! Mas também que eu trombo é pouca Jão! Pai manja de luta hein! Ia da forma aqui ó! Atrás de você! Toma! Direto na cara dele! Ai meu Deus do céu! Que isso? Vixe Jão! Deu ruim! E agora? E agora? Digo eu a casa é sua! Já sei! Usa pra prender ele! Como? Assim ó! Entendeu ô saco de vacilo! O bagulho vai ficar doido idiota! Essa casa caiu mané! Uou! E aí gente! Quem será que é? É um professor sem o marginal Jão! É a Marginilda! Eu acho que é minha mãe! Ué! Mas ela não te jogou no lixo? R.F. R.F. É por isso mesmo tá ligado? Vai que ela voltou! Vai 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 louco gente! Tira a máscara dele! Vai Jão! Tira logo! Vai vai! Bocado de corrente! Não Beta! É o cabudo de roquente! Borrente de cubado! Rabudo de batente! R.F. R.F. Que? Ah não 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 não! Eu falei que você ia cortar o cabelo? Otário! Calma a boca! Ah então era você o tempo todo então? Era! Ué mas você não tava lá na Bahia? Lá em Salvador lá? Não idiota! Era meu irmão gêmeo! Você tem um irmão gêmeo? Mongão! Era eu! E depois vem falar que eu sou o mais burro! E você é mesmo né? Eu concordo com ela! E você é mesmo idiota! E como é que você fez isso tudo? Muito fácil! Enquanto você tava chegando na casa do CDF A gente hackeou o site que você tinha comprado a passagem E descobriu pra onde você ia viajar seu idiota! Eu deixei tudo armado com aquele otário do CDF Pra eu viajar pra São Paulo e te dar maior sustão E tudo teria saído perfeitamente se não fosse por sua causa Seu quatro olho comédia Por sua causa linguinha trouxa E por sua causa sua... Idiota! Nossa! Isso aqui tá parecendo mais um episódio do Scooby Doo! Ah então o episódio já acabou, valeu! Tô indo embora, vazei! Oh bucado! Você veio sozinho? Oxi! Eu vim hein carai! Qual foi? Tem certeza Jão? Tenho né? Acabei de falar tudo aí do plano aí que eu fiz aí Então quer dizer que ninguém Absolutamente ninguém Veio com você! Não! Ninguém! Tô sozinho! Eu e eu! Então quem que é esse maluco aí atrás de você? Atrás de mim! Ah tá bom! Você acha que eu sou otário? Eu vou cair nessa daí! Não tem que ter alguém atrás de mim aqui! É o amor de Deus né? Vocês já foram o melhor rapaziada! Ah tá bom! Oh! O que 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 eu faço? Olha a sua maluco! Pra que é meu Deus? Nossa, tá escuro aqui, hein? É claro, jumento, tá com a luz apagada Pera aí que eu vou acender, já Calma aí, deixa eu procurar aqui Ui, não é que não, hein? Nossa, que fedor é esse? Aonde que eu enfio o dedo, Jão? Você não vai querer saber Ai, meu Deus Ô, Jão, por que aquilo junta no F4 e dá um pau nesse monstro aí? É, cientificamente falando, nós somos quatro E ele é só um monstro numa cadeira de rodas Eu tenho isso aqui pra ajudar É, realmente, hein, rapaziada Mas eu acabei de sair do meu antigo emprego de monstro Então, pô, eu tô suave Não vou bater no meu antigo colega de profissão, não Vou ficar aqui de boa mesmo Pode ir lá quebrar ele na porrada que eu tô suave Então vamos quebrar ele! E assim, Nerd Embaçado e Marivalda Fortaleceram sua amizade É isso mesmo, espancando um monstro Moral da história Nunca tenha amigos É isso aí, valeu Pânico na internet Ative o sininho e deixe o like Hum, granulado Parece que temos um casalzinho na nave Vou aproveitar que os dois pombinhos estão tomando banho E vou colocar o meu plano em prática Uma simples mensagenzinha pra um bando de alienígenas sanguinários E eles vão vir destruir a sua mãe E aí, alienzada Aqui é o capitão da sua mãe Eu tenho uma perguntinha pra vocês Será que eles vão demorar muito de responder? Meu pau Qual otário caiu nessa? Que deselegante, hein? Achei que estávamos em trégua Quer trégua? Vai pro caso de família Vai no programa do João Kleber Aqui é porrada, bebê Se você não se desculpar agora A gente vai até aí com toda a nossa frota Milhares de alienígenas Prontos pra destruir a sua mãe Então quer dizer que você vai trazer milhares de alienígenas Pra sentar o pau na sua mãe? Não envolve minha mãe nessa! Quer saber? Aguarde Você vai se arrepender de ter começado essa guerra Tá porra doido Tem várias entradas na sua mãe É grandona E aí? O que será que significa sua mãe? Sei lá É só o nome de alta pra nave Caralho, mano E falando em nave A gente tá fudido Olha o tamanho desse trambolho, mano Tá porra Pensa pelo lado bom A gente pode demorar a vida inteira Pra limpar essa nave Que eles nem vão reclamar Ah, beleza Mas não era essa que era a nossa pena, filho? Limpar a nave a vida inteira Porra Faz sentido isso aí, hein? Mas e? Prazer, que zão Pode ir pá, cachorro Meu nome é Neto aí Satisfação Mas qual é o seu nome de verdade? Neto Não, animal Seu nome, pô Primeiro Neto, ué Puta, que pariu Seu nome não é igual ao do seu avô? É, o mesmo nome, ô espertão Por isso que é Neto Então, cacete Qual é o nome do seu avô? Neto, ué Caralho Lerdão O nome do seu avô era Neto? Era Por isso que meu nome é Neto E qual era o nome do vô do seu avô? Neto E o nome do seu pai também era Neto? He-he-he Dão O nome de papito é Júnior Oxi, Júnior? Mas como é que é Júnior se você se chama Neto? Neto, Júnior E se você, por acaso, que esse seu pintinho aí tivesse um filho? Como é que ia ser o nome dele? Que filho A gente nem vai ter filho Vai ficar preso aqui nessa porra de nave a vida inteira A não ser que você seja mulher, né? He-he Não Peraí, não Peraí Não Não é uma mulher? Ou não Não tá grávida? Não sou mulher, né, mano? Mas relaxa Você vai ser pai Caralho, mano A gente acabou de se conhecer, filho Não, mas se você quiser ir rapidão Pode ir, abaixa as calças aí Não, caramba, eu não sou mulher e nós vamos ficar vivos A gente vai achar um jeito de sair dessa nave aqui E você vai conhecer alguém, sei lá, uma alien, uma pessoa Sei lá o que você gosta Ter um filho E aí Filho? Filho não, né? Que no caso é seu filho E aí você vai ser pai Tá suave? Ah, tá, pode crer, pô Mas quanto isso não acontece Calma Calma Trabalhar, pá Tá emocionado? Só isso, vamos lá Peraí Não era pra gente estar se apresentando pro capitão? Cadê o capitão? Não era pra ele estar aqui A roupa dele tá ali, ó Perto do banheiro ali Você sabe o que significa, né? Quer dizer que a gente pode tirar a roupa e tomar banho com ele? Não Ah, não é não, né? É o que, então? Que a gente pode experimentar a roupa deles e ver como é que fica E nós dois Eu vou ser o capitão E você o piloto É claro que você vai vestir a do capitão, né? Como assim, claro? Ué, ele é grandão, igual você Olha aquela roupa ali, caralho Vestiria um planeta, aquela porra, João Tá moscando Igualzinho, mano Idêntico, vocês dois Gordão pra caralho Se ele estivesse aqui e aparecesse do nada Ia fazer logo um eclipse um com o outro E eu não sei nem como é que a gente tá respirando Você que é essa nareba gigantesca Bora logo vestir a roupa deles antes que ele volta Mas peraí Tiririca do espaço Que que é aquela roupa laranja ali? Aquilo ali é roupa de prisioneiro, cabação Eu te falei que dava pra tomar banho com eles Que estranho Não era pra aquilo ali estar ali, não Não? Não Oxi E olha aquele volume Parece um pau Caralho, parecia mesmo, viado Oxi, qual foi? Que isso, mano? Você não vai pegar disso não, né? Ah, sei lá, vou pegar, né? Não, não pega isso, isso é um pau E aí, maciozinho? É um pinto? Ou é um volu... Pega aí? Mano? Caralho, parece que é o meu pau, viado Pequenininho Deixa eu ver Não é? É, não dá nem pra sentir Caralho E aí? Vamos vestir logo essas roupas aí Ó, ó Nossa, ficou bonitão Fiquei, né? Você também ficou bonitão de capitão, hein? Eu posso saber por que vocês estão em nossas roupas? Eu acho que foi porque eles vestiram, né, B? É sério, gênio Quem são vocês? Nós somos os prisioneiros que preferiram não morrer pra limpar a nave inteira Não me importa quem são vocês e nem o que fizeram na terra Ué, caralho, você acabou de perguntar quem a gente é? Caramba, eu acabei de falar Né, pô, né? Não preste atenção, né? Acabou de se falar Como eu ia dizendo Aqui vocês dois são dois condenados a cuidar da nave inteira, né? É, só que eu só aceitei porque eu achei que sua mãe era suave de cuidar Eu não sabia que ela era gigantesca desse jeito Nossa, mano Mas imagina o trampo Todo dia vai ter gente entrando na sua mãe Sua mãe vai ficar como? Cheona? E quem você vai ter que limpar? Nós Espero que vocês estejam falando da nave Mas enfim Eu separei um dia pra vocês virem limpar a cabine E vai ser um rodízio Aí sim, capita Então o senhor autoriza a gente limpar todos os buracos da sua mãe? Caralho, ainda com rodízio de comida E de pizza ou de churrasco? Porque se for de churrasco, meu irmão Não é rodízio de comida não, seus idiotas Eu tô falando de vocês dois intercalarem aqui Quando vem um, o outro não vem E tortura faz parte da condenação? Porque você disse que ia ter rodízio Agora disse que não vai ter e a gente ainda vai ter que trabalhar Bem, ei, eu tive uma ideia, eu posso falar? Pode, neném Por que a gente não deixa eles irem pro refeitório comer E depois eles começam a trabalhar E param de encher o saco falando de negócio de comida? Aí sim, porra Agora deu vontade de trabalhar, né? Não, Gordão? Fala aí É, aí você falou minha língua, hein? Mas ele tá falando sua língua mó cota Você não fala português, não? Não nesse sentido, né, seu Neandertal Ficou no meu pau Quem? Eu sou brasileiro, otário Você nem quer esses negócio de polvo de Neandertal aí, não Primeiro que isso não é uma conversa São mortens E eu tive uma ideia melhor Sei Por que a gente não deixa eles irem comer primeiro Antes de trabalhar direito? Ótima ideia, hein, capita Eu nunca queria ter uma ideia tão boa quanto essa Sou foda, meu É mesmo Mas ele não disse exatamente a mesma coisa? Acho que o capitão não entende a língua que a gente fala, não Porque isso aí ele repetiu a mesma coisa Não é a mesma coisa que ele disse, não Idiotas, claro que não Nunca teve uma ideia dessa, né, baby? Eu sou Vamos lá comer que a comida na sua mãe é bem gostosa Muito gostosa A gente vai ficar aqui Que as ideias do cara? Falando da minha mãe desse jeito? Não, mano Ele tá falando danável, seu animal Vamos embora logo, mano Eu tô morrendo de foda É, vamos, vamos Ei, nossas roupas Tirem agora 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 Atenção, sua mãe Se reinam ou destruiremos vocês Essa porra que eu tô chamando a gente pra porrada do nada, mano O que vocês dois idiotas fizeram? Eu não sei, só sei que foi ideia do Guizão aqui, ó Ele nem falou o que era Você já tá cagoetando o X9 do caralho Vai, cara Vocês excitaram a guerra Calma, ursão Calma, tá tudo tranquilo Tranquilo não tá não, né Mas Ah, isso aí Não, não Não foi o Guizão, não Ele só mandou a gente vestir essas roupas aqui, tá ligado? É porque é pique fetiche dele e tal Ah, foi mal Olá Vocês vão responder? Ou a gente pode soltar a bomba em vocês? Olá Sou eu que comando a sua mãe É ele mesmo A sua mãe é pesada A sua mãe é grande Mas a gente segura a sua mãe com força A gente nunca colocaria a sua mãe nessa posição Nunca E eu que estou por trás da sua mãe Tá mesmo Não quero problema com você Não mesmo Não quer problema em falar da minha mãe desse jeito? De novo? Ah, mas eu vou matar vocês Aí, Ali Não escuta o que ele falou, não Ele é só um subordinado Eu que sou o capitão Olha a minha roupa de capitão Eu sou o piloto, tá? Prossiga, capitão É muito bom falar com alguém à minha altura E aí, Ali Mas respeito com a minha tripulação Quando você vai cuspir no chão Porque é falo humano Você faz Quem é que limpa? Eles que limpa Quando você vai matar alguém Sai sangue na nave toda Quem é que limpa? Eles que limpa Ou quando você vai dar aquele cagão E entope tudo Quem é que limpa? Eles que limpa É, e tope o pé Pior, pior, pior E quando funciona a descarga E aí o cocôzão Vira um asteroide gigante Bate no casco da nave Quem é que limpa? Nós dois aqui Ou, quer dizer Eles que limpa Eles que limpa Eu sou o capitão É, eu também sou piloto aqui Eu não sou faxineiro, não Perdoe, você tá certo Pede desculpa Mas ele falou da minha mãe Pede desculpa É Ah, eu só vou pedir Porque eu achei minha atitude errada Desculpa Tá bom Desculpas aceitas, né, bebê? Aceitas demais Mas agora você podia tirar sua frota daqui, né? E deixar a gente em paz Podia, podia Quer saber? Hoje eu tô pacífico Que tal dialogarmos Pra resolvermos o problema em questão Que cara de dialogar Você nem quer isso, doido? Sem tempo de aprender uma língua nova, irmão Ele já tá falando, mano Senão você nem ia entender nada Mas eu não entendi nada A gente só escuta eles Porque eles têm um aparelho Que transmite o que eles estão pensando pra gente Vocês não estão nos convencendo Ah, eu tô meio tonto Mas perdoe esses idiotas Inclusive, tira a nossa roupa Eu sou o capitão E ele é o piloto Eu sou o piloto Amorzinho, você tá vendo essa fumaça? Que fumaça Que? Parece que eles estão doidos Eu tô meio estranho também, mano Que? Que é isso? Irmão, isso é dança, irmão Linguagem mais pura que tem no planeta Terra Entendeu? Que que eles querem dizer com essa dança? Sei lá Só fala português E nem fala direito Chega Vocês nos enviaram uma mensagem Nos insultando E agora é isso? Cansei Você tá como em geral Calma, calma, calma Primeiro que aqueles dois malucos ali Tavam tendo um banhozinho romântico E eles nem falaram com você E segundo que eu e o Neto O Neto não sabe nem falar Como é que a gente ia falar com você? Não foi a gente E aí, alisada Aqui é o capitão da sua mãe Eu tenho uma perguntinha pra vocês Oxi, que? Essa foi a resposta Meu pau É tipo aquela do achachaluíto, né? Que? Meu pinto E vocês ainda querem dizer que não foram vocês? A gente? Essa voz aí nem parece com nenhuma da voz da gente Eu não tô nem aí Eu vou sentar bom em vocês Que calme, meu parceiro Deixa a gente investigar aqui Dá uma horinha aí Que a gente resolve o caso Na moral Uma hora Tá Mas se vocês não resolverem em uma hora Acabou pra vocês Acabou Vou meter bomb em vocês Beleza Por que que ele tá rindo? Ele deve estar doido Por causa desse gás que tá aqui Mas ó A gente vai resolver em uma hora Enquanto isso Você fica se entretendo com esses dois doidões Acabou Por que que você tá rindo? Mano, eles falaram que se a gente não resolver tudo Vou meter tudo na gente Entendi Eles falaram que ia meter tudo na sua mãe Não, não Que se der errado é essa aí Não, nem te conheço direito Você que vai vendendo essas ideias na minha mãe Quer trocar aqui agora? Trocar! A roupa! A roupa! A gente trocar ali É mesmo a roupa? Vamos lá O cara tá no sonho até agora lá Já que você deu uma de detetive Agora a gente tem que ir na nave inteira Procurar quem foi que mandou aquele áudio Suave, porra! É só falar com todos os tripulantes da nave A nave só tem robô, maluco? Que robô que ia mandar aquele áudio? Nesse caso aí só sobra uma pessoa Você de maduro? Aham, você com essa cara de idiota aí Eu tenho certeza que você fica mandando áudio pra alienígena Causando intriguinha É! E eu tenho cara de quê? Tem mais cara de quem vai comer a gente na porrada Do que ficar mandando áudio pra alienígena aí, né não, Godão? Eu entendi essa sua piadinha aí, viu? Isso aqui é massa muscular, pô Ficar grandão Eu marco, tá ligado? Por isso que eu tô flácido É, não tô falando disso não, maluco Tô falando que você tem cara que ia dar uma bela de uma surra na gente, fi Se não foi você, foi quem? Quem sabe aí que o prisioneiro mais perigoso do universo fugiu Os robô entraram na cela achando que ele tava lá Só que ele tava invisível, né? E aí ele tava lá Fugiu Os robôs ficaram com cara de otário Na verdade a mesma cara, porque eles são robôs E aí ele tá na nave Destruindo tudo Eita Perigoso por quê? Ele é grandão, é? Musculosão, fortão pra caralho Tipo, mata a gente com um tapa e pá Na real ele é todo magrelo E tem essa mesma cara de idiota que você tem Ah, eu não vejo tanto perigo então A não ser que ele tenha o mesmo narigão Aí ele vai roubar todo o ananave Não, pior Ele fica invisível Tu já disse isso, né mano? Tá moscando, né? Ô, mas calma aí A roupa dele por acaso é laranja? Sim, como a dos outros prisioneiros E deixa eu perguntar um negocinho A roupa dos prisioneiros tem enchimento na bilonga? Caso seja uma bilonguinha virar bilongona? Não Nenhuma roupa tem enchimento Só mais uma última perguntinha Por acaso você sabe se o capitão e o piloto Tavam tomando banho com algum prisioneiro? Não O piloto só pilota duas coisas A nave e a trolha do capitão Ele podia pilotar três, né? Mas não me deixaram participar? E eles tem algum macacão desse dentro da cabine? Vocês vão direto ao ponto ou vou ficar me enrolando? É, então assim Talvez a gente tenha encontrado esse maluco invisível aí E dado só uma apertadinha Mas é talvez Negócio dele? Talvez, talvez E como foi? Vocês conseguiram acertar algum golpe? Ah, acertamos, ó Acertamos pra caralho O Guizão chega e pegou ele assim, ó Com força Não é pra falar, né? Eu sou É eu sou mesmo Por que vocês não prenderam ele? Prendemos, pô Prendemos a piroca dele nos dedos do Guizão Idioto Que? Ah, tá, tá, tá A gente viu a roupa dessa na cabine Ela tinha enchimento na pica A gente ficou pegando e é isso Então quer dizer que vocês ficaram pegando na pica dele Achando que era enchimento? Vocês é no plural, né? No caso foi ele Só você Porque foi ele sozinho Sozinho Nós dois nada Você Você Mano, que que é isso? Vocês usaram droga? Acho que foi aquele gás estranho Que tava passando na cabine aí Guys, meu Deus Deve ser o combustível E ele é alucinógeno Por isso que vocês são doidão Se continuar vazando A gente vai ficar aqui pra sempre Não worry, cara Não worry, caralho Dói, mano Aquilo foi um alien? Que? Tá vindo bicho, mano Os alien tá tudo preso, doido Aquilo ali é um dragão, mano Caralho Nem sabia que tinha dragão no espaço Que louco E não tem Vocês tão viajando Claro que tamo viajando, meu querido Tamo numa nave, irmão Depois a gente quer chapado E tu acha que dragão depois que voa vai pra onde? Pro espaço, né? Mó idiota Mano, não existem dragões Vocês tão doidão E vampiro? Não, só tem alien Eu sou vampiro Eu vou chupar, seu sangue Se eu faço sangue Eu não quero ficar drogado Eu não quero ficar drogado Eu sou vampiro Cara Você não acha que a vida, tudo, é uma prisão? Pois é Tá todo mundo preso Eu, você, ele, o vampiro e o dragão Todo mundo em suas prisões, tá ligado? Eu não sei que merda que tá acontecendo com vocês Mas eu que não vou ficar aqui Fui Olá, a roupa que a gente dá uma palpada na cabine A gente não, né? Você No caso eu tava lá mesmo Só de comparação de tamanho de pau e pá Não interessa, bora pegar, hein? Bora Para um gordinho e uma grana sedentário Vocês até que correm Você Quem falar você por último perdeu Perdeu Caralho, você é um gênio, mano Tá, porra Por isso que ele é o prisioneiro mais perigoso da nave, João Não é só pela minha inteligência Mas também pela minha habilidade de luta Agora fudeu, né? Ele vai dar um pau na gente Cai com a mão, gordão Demorou, Narema Eita porra Ih, já deu cinco socos nele aqui, filho Cê é louco? Tu tá socando o ar, seu animal Eu tô socando ele Ele tá invisível, idiota Ah é? Ele tá invisível? E quem é que eu tô enforcando aqui? Sei lá, às vezes tem duas pessoas invisíveis na nave, seu burro Caraca Olhando assim de perto, você parece um neto Mas eu sou um neto Você é o neto, plot twist Não, não, não Eu disse que eu sou um neto Eu tenho avô Então logo Eu sou um neto Caralho Tu luta pra porra, hein, doido? Não é? Nós temos que parar com esse preconceito com pessoas acima do peso Achando que elas não tem capacidade para nos derrotar Mas na verdade elas tem sim Tá bom, episódio final do He-Man Bora pra cabine que eu tô cansado Acabou o papo E aí, maluco que fica invisível É real que você soltou a bicharada toda aí na nave? Dragão, alienígena, o caralho todo e os carai? Como é que é? Dá ideia aí pra nós? Caralho, cê é pesado, hein, fiado? Tá porra Na verdade eu só soltei um alienigenazinho Ih, tu quer dizer que o guarda tava certo? A gente tá doidão mesmo? Caralho Mas peraí Então quer dizer que você soltou um alienígena na nave? É Foi E você por algum acaso não ficou com medo desse alien vir destruir a porra toda, não? Vixe Eu nem pensei nisso Desligou a luz na nave, louco Eu tenho medo de escuro Caralho E aí, galerinha, tô de volta, hein Ah, voltou, não foi? Não é você que falou que ia deixar nós aqui pra morrer? Puta que pariu Mano, eu juro Se eu tivesse comida eu tava me cagando todo, mano Que isso, maluco? Uma açãozão de monstro, mano Caralho, galera, vamos pra cabine Lá é bem mais protegido Protegido? É Tem dois malucos chapadão lá dançando Uma frota de alienígena pra enrabar nosso cu E tu me mete essa que é protegido Quer saber, mano? Você prefere ir pra cabine? Ou ficar aqui com alienígena quebrando tudo? É bem melhor a gente ir pra lá É Guarda Pega esse vagabundo aí Amarra ele direito pra ele não ficar invisível E vamos andando bem devagarzinho Bem devagarzinho Bem devagarzinho Até chegar na cabine Até chegar na cabine Opa Tô pegando meu pão não Porra, aí você me fode, né? Vai na ponte Ah, tá bom, sonho Joguzão Você acha que aquele lição foi de quem? Mano, sei lá Parecia uma baleia Caralho Ele era Corduroso? Não sei Redondinho? Que ótimo que eu tô pegando nele É minha barriga, seu animal Ah Achei que era um monstro Mais suave, vamos lá Neto, Neto Tô vivo, tô vivo Tô vivo, demorou Ai gente, que merda é essa? Faltou luz na nave E agora esse barulhão? É que esse idiota fugiu Quebrou o cano da nave E ainda soltou o alienígena Ah, agora faz sentido A gente tá tão maluco Não é, capita? Oxe, que capitão Mas ele não tá nem aqui Ele tá sim Hã? É que tá se cagando de merda aí, otário? Achei que tá perdendo Tá em choque, capita Qual foi, que se cagando de merda? Que otário Calha a boca vocês Não é porque tá sem energia na nave Que vocês vão ficar sem trabalhar, não Vão até a fonte de energia E liguem manualmente Se tiver algo desligado Enquanto isso A gente vai levar esse idiota pra cabine Nós vamos dar um jeito nesse vilãozinho, né, neném? Dar jeito em que sentido? Eu não quero participar dessas atrocidades de vocês Eu quero Vai ficar querendo O que você vai fazer É o seu trabalho Que é nos proteger E vocês tão fazendo o que aqui Que vocês não tão na cabine? Olha só A energia acabou Acabou a videochamada E a gente saiu correndo da cabine Para de fofocar E vou trabalhar Enquanto isso Eu e o piloto Vamos controlar essa nave No manual, né, piloto? No manual? Nossa Mas eu vou ter que segurar Naquela marcha gigantesca Sozinho Infelizmente Mas você tem experiência demais Nisso, né, neném? Até nesse clima de terror Vocês ficam de sacanagem, hein? Se eu tivesse alguém aqui Ia ser top Porque eu ia fazer assim Ia pegar assim Gente, que absurdo Que verdade é isso, hein, maluco? As mina gosta dessa porra aí Gostam pra caramba Ui, como é que é, então? Dá ideia aí Dá ideia que eu vou fazer, gente Vai Assim, assim Assim, assim Assim Ei, bebês A gente ainda tá aqui, viu? Vou trabalhar, seus vagabundos Vai, agora Tamo indo É Tamo indo, né? Vou pular É, tá Caralho, essa luz piscando aqui Tá meio Nem que a porra que eu vou por ali Não vou Não vou Mas não tem outro caminho, filho Só dá pra gente ir por aqui Não tem que chegar lá Você não sabe que filme de terror Quando tem luz piscando É porque vai aparecer monstro, mano Mas aqui não é filme de terror Ah, não é, eu não vou É vídeo no YouTube, né, Otá Eu não vou Idiota Eu não vou por ali, mano Não vou Caralho, Guizão Olha aquela porra ali Não, mano Deixa eu contar No filme de terror Quando aparece uma luz piscando Vai aparecer monstro Caralho, mano Tá aparecendo já, caralho Deixa eu contar direito, mano Não, mano, olha pra lá Tá aparecendo ali, ó Cadê? Não tem nada ali, não Caralho, tava ali agora Eu juro pra você Mas tá ali O capeta tá ali Mano, prontinho Vai comer nosso gul, viado Tá ali, velho Não tem nada ali, não, mano Não tem nada ali, não, mano Caralho, com o tempo Não vai falar Olha aqui, aqui Por causa Caralho, por causa Caralho, meteu a porra Meteu-lhe o pauzão Do alienígena mesmo Deus é mais Que que aconteça, hein, Otá Que tu sabe mexer nisso aí? Claro que não, né Beleza Até agora nada, hein É, galera Acho que foi uma péssima ideia A gente vir pra cabine, viu Por que? Se é da onde eu dirijo a nave Lembra que eu soltei um alien, né Ah, bebê E você acha que nossa memória é curta assim? Acabaram de falar sobre isso Tá porra Olha o tamanho desse alienígena Principalmente a piroca Parece um jogador de basquete Nunca mais me comparem com vocês Seus seres inúteis Insignificantes Qual foi, Michael Jordan das galáxias? Tá presão aí, metendo louco? Tá se achando o pau Só porque é grandão, diferentão? Minha pica Pra onde que ele tá falando Que ele não tá mexendo a boca, né É que ele tem um dispositivo, tá ligado? Aí ele pensa Traduz na sua língua E você entende Que grosseria é essa, seu alienígena Fica falando esses negócios aí de minha pica Não, idiota Minha pica Essa é a parte que mais se diferencia da de vocês É, claro É sua pica que faz toda a diferença Deve ser, pô Mas Como assim sua pica? Minha pica, ué Ela é diferente Diferente como? Tipo um tentáculo grandão? Ou ela é tipo Outra cabeça? Não Só é maior mesmo Maior como? Tipo uns 10 centímetros? Deixa eu perguntar 10 centímetros pra você É maior que seu pau? Quantos centímetros você tem de pau? Viu? Sua raça é uma piada Piada Ai, ai Quantos centímetros você tem de pau? 15 Olha, não é por nada não Mas se 15 centímetros é alienígena Baby, eu sou de outro planeta É mesmo, isso é verdade Ele tem um pirocão É Eu não sei quanto é o tamanho do membro de vocês Mas nunca uma raça tão inferior como a de vocês Chegaria perto do tamanho do que é nosso membro O meu é grandão, viu? O capitão tá ligado Ah, quer saber? Eu cansei desse papo Eu vou matar vocês e agora Menos ele que me salvou Demorou, meu parceiro Tamo junto Deixa eu dar um joinha pra ele Junto Valeu Mas vocês Eu vou matar Acho que foi Bora voltar Caralho, mano Vou cagar com esse alien e aparecer de novo aqui Tem um dia que a gente tá nessa nave A gente quase morreu duas vezes Duas? Qual que é seu plano infalível pra gente vazar daqui? Mike Relaxa, filho Meu plano é A gente pega a nave E vaza Ah, da hora Você acha que você foi a única pessoa que ficou presa aqui Que teve essa ideia genial Valeu, 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 valeu Meu, mano Eu estudei tudo sobre essa nave Eu sei até o nome da mãe do guarda A rendicade, ó Você estudou sua mãe Aí, já que você estudou Fala aí Que porra que significa isso aqui Que tá ligado? Porque esse caralho é uma sigla, né? Não é o nome da nave Eu não estudei tudo, né? Foi intensivão, tá ligado? Mas relaxa Eu tenho um plano infalível Qual é o plano? Mano, a gente não pode deixar ninguém destruir essa nave Porque a gente precisa dela pra fugir Mas por que essa nave, doido? É só a gente esperar ela pousar no planeta E aí quando os caras for pegar os prisioneiros, tá ligado? A gente mete o pé Poucas ideias Eu não te falei que eu estudei o bagulho? É, falou Eu sei que ela tem um sistema de localização que a gente pode, ó Desligar E aí ela some Fica indetectável E sabe o que isso significa? O que? Que a gente precisa da sua mãe Já falei pra você parar de falar da minha mãe, caralho Para de ser burro Eu tô falando da nave É, suave então O plano é roubar a nave, né? Não, pode pá, pode pá Mas Quero colocar uma ideia nesse plano aí Beleza Pode colocar Colocar o que? Meu pinto em você? Não, seu animal Tudo você acha que é sexo entre eu e você? Vai, coloca sua ideia no plano A ideia é bem simples É suave É a seguinte, ó A gente não pode morrer, porra Só isso Ah, vai, sério que a gente tem que ficar vivo, gênio? Sei lá, doido Você não disse hora nenhuma que tinha que ficar vivo Você só disse que tinha que roubar a nave Beleza, beleza Nosso plano é ficar vivo e roubar a nave Tá bom pra você? Da hora Mas e se alguém tentar destruir a nave? Ninguém ia fazer isso, não Seria burrice A gente tá no meio do espaço Então por que a luz de emergência tá acesa? Quando eles acionam essa luz Não devia estar fazendo barulho tipo Pã, pã, pã Aí o barulho Puta que pariu Se alguém destruir essa nave A gente tá fudido A gente vai ficar preso aqui pra sempre E você quer que a gente faça o quê? Resolva a porra toda igual dois heróis? Porque pra mim Tá mais pra dois idiota Pode vir Vou descer o cacete Que a gente vai tentando destruir essa nave Eu tenho certeza que aquele guarda falou a mesma coisa Eita, porra Caralho Olha essa cicatriz na cara dele Parece que ele tomou Foi um tapaço na cara Só que sem dedo, tá ligado? Tipo um pirocado assim Bem tada ainda Bem tada, gostosa Tá, porra Pá lá Dá pra medir até o tamanho da rola do maluco assim Desse tamanho Grandão A gente acabou de descobrir Pra que que serve a pica de três metros, né? Eu queria ter descoberto antes, viu? Vocês desgraçados Minha cara ainda tá toda doendo de pancada Ora, ora, ora Nos vemos de novo É Mas a gente se viu duas vezes A gente nem tá falando com você A gente tá falando com aqueles dois idiotas ali Fica calado aí Idioto Que? Por quê? O Alin é ele O Ora Ora devia ser pra ele Não, não O Ora Ora foi pra vocês mesmo Que falou que nós dois Nunca mais ia pisar aqui Nunca mais Tamo pisando, ó Ó, ó É, passei, passei Segura a emoção aí Para de pular A nave tá balançando, né? Parabéns pelo trabalho Suas santas Se a gente se soltar Eu vou matar vocês Ah, suave É só a gente nunca tirar vocês daí Até você, até você Otário Olha, eu não teria problema nenhum em morrer do lado do meu urção Beleza E se a gente resolver essa? A gente fica na mesma? Suavão? Suavão Bom, se vocês conseguirem destruir esse área desse pirocão Fica tudo na mesma Fica na mesma Vocês acham mesmo que dois humanos idiotas como vocês vão poder me derrotar? Sério Olha pra mim, né? Olha só, meu parceiro Eu não sei se dois idiotas podem te derrotar Só sei que nós dois vamos Ele tá falando da gente, viu? Vai Ah, venham, podem vir Vem você, ataca primeiro aí Mostra aí que tu é o fodão mesmo Cai pra cima, meu parceiro Só vem, caralho Pra baixo, Lucas, que a gente é menor Vai, vem Sai! Nossa, mano Uma pirocada violenta Caralho Caralho, se fuder Tá mal doendo Será que ficou muito vermelho? Não, tá suave Nem tá parecendo que ele bateu capiroca na sua cara, não Ah, tá Agora é minha vez Deixa com o pai Caralho, Zão Olha onde você tá, mano Os alis normalmente fazem sexo pelo joelho, caralho Vi essa porra no documentário aí, não sei se é real Mas tenta aí Não, mano, isso é muito bizarro Cara, você tem que fazer isso, cara Pelo plano, pela gente Ai, que delícia Maravilhoso Caralho Ainda bem que não acontece isso com o humano, viu? Senão já tinha explodido umas três vezes aqui Cala boca E agora, já que vocês não fizeram mais que obrigação de vocês Vocês nos desamarrem e limpem logo essa cabine É isso mesmo, agora É, sabe o que é, Capitão? É que o senhor disse que a gente não podia ficar aqui junto, né? Tinha um negócio do rodízio aí pra limpar Realmente, exatamente isso aí A gente não quer de respeitar o senhor, tá ligado? É, porra, máximo respeito aí Tem dia de limpar e tem que ter pra limpar Exato Hoje não é pra limpar, né? É, a não ser que você queira, você quer ficar Não, eu não quero não Eu também não Eu também não quero não Eu acho que pra não desrespeitar eles A gente devia ir embora É mesmo, vamos embora Vamos lá, valeu Meninas super poderosas Não saiam Cês ainda tem que terminar o meu plano Aí eu vou deixar vocês livres Ei, espertão Como é que você vai liberar a gente Se você tá preso também? Pois é, pois é Nada a ver, garotos Só tô aqui porque eu acabei de tomar uma surra do grandão ali Nós não vamos se juntar a ninguém, não Eu e Netinho também o nosso próprio plano Vemo pra caralho É isso aí É isso aí E eu posso ajudar vocês de que forma? Falando pro Alien Que foi você o culpado de mandar mensagem pra ele Ai, vocês conseguiram Não acredito Agora desamarra a gente Vai, pra gente ligar pra frota de Alien Agora Então, encontraram o culpado por mandar mensagem? Não, só trouxemos aquele maluco aleatório pra bater um papo com você Fala que tá zoando pra ele Porque ele vai ficar meio bravo É, seu ali é zoeira, viu? Tô zoando, é Tô zoando Vocês são engraçados Já pensaram em fazer vídeo naquele YouTube? Melhor do que ficar pilotando essa nave horrorosa Nave? Achei que a gente tava andando de montanha-russa E eu achei que a gente tava cavalgando Nossa, que traição Cala a boca Guardem essas conversas sexuais pra vocês Ainda sou adolescente, pô Bom, vocês cumpriram o nosso acordo E vamos deixar vocês em paz Me mandem um prisioneiro pra nós cuidarmos dele E entraremos em entrega novamente Gostaram do meu discurso? Top, né? A sua mãe agradece Agradece mesmo Ah, tá falando da minha mãe de novo? Eu tentei, viu? Eu tentei Mas vocês não ajudam? Vai ser tiro, porrada e bomba agora Aí, na moral, Alien Quer saber? Vou logo desligar na sua cara Chatão Ah, caralho Você matou eles Você queria, caralho Não, ninguém foi desligado Isso era o botão de arma, seu animal Eu tô lascado A gente tá lascado Relaxa Pelo menos a gente perdeu o cara mais perigoso do universo E eles não destruíram a nossa nave, né? É, a gente que destruiu a deles, no caso, né? Eu tô lascado Vocês acabaram com a minha vida Tudo isso fazia parte do meu plano Mano Eu tô fudido E ainda caí no plano desse idiota Calma, neném Vai dar tudo certo Não tem calma Vocês sabem o que significa sua mãe, seus Neandertal? Você sabe o que significa sua mãe? Eu não sei, você sabe Mas vocês sabem? Sei lá, doido Mãe não é quem dá a luz? Tipo, a nave tem luz e pá É isso, né? Eu acho que é isso Vocês aqui é isso Não tem nem como ser outra coisa Elas tão ligando Vocês vão me matar Vocês me fuderam Elas quem? Quem são elas? Se eu for naquela nave, Mari Eu vou pegar a cabeça daquele piloto E enfiar no rabo daquele capitão Não é, eu vou pegar a cabeça do capitão E enfiar no rabo do piloto E fazer o símbolo do infinito da idiotice Olá, comando Aqui deu essa ligação maravilhosa Ah, resolveram nos atender Pois bem Nós fomos informadas que vocês destruíram uma frota Inteira de aliens E com isso, iniciaram uma guerra E que esse vilãozinho de merda Acabou destruindo a nave inteira E que agora vocês estão à deriva Apenas com combustível de reserva Caralho, viado Como é que você sabe disso? A gente sabe de tudo Tudo Vocês sabem o que significa sua mãe? Não devem saber, né? Estão utilizando-a pra fazer brincadeirinha Sistema unificado de armamento militar Altamente especializado Vocês estão simplesmente com a arma mais letal do universo Que agora está simplesmente jogada no lixo E agora, além de estarem à deriva no universo Podendo ser atacados a qualquer momento por aliens Ou morrer sem oxigênio Vocês infringiram o protocolo de comando Não queria interromper mais Já interrompei na briguinha de vocês aí Mas sabe como é, gatinhas? Tô com maior fome, né? É, mano, a gente mostra o voo a nave aí Vocês nem vão deixar nós comer? Como é que é? Olha o tamanho disso aqui, tá fazendo O moleque tá sofrendo aqui, caralho Já a gente comendo Porra, eu também tô sofrendo Eu sou magro, mas tá foda, mano É Já que salvaram a nave Acho que podemos liberar esses dois para comer, né? Claro Nada mais que justo Aproveitem e levem o passageiro 50135 de volta pra prisão Enquanto isso, cuidaremos desses dois idiotos Demorou, minha tia Você, vagabundo! Bora, caralho! Vai, 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 passa! Seu trabalho é literalmente vigiar a porra dos prisioneiros aqui Inclusive... Cadê o mano que fica invisível? Relaxa, tá suave Se vocês fecharam direitinho, ele tá presão Ah, é? Tem razão O Neto fechou ele direitinho Puta que pariu Era pra eu fechar? Era! É... Parece que tá aberto mesmo, hein? Puta que pariu, Neto E ele nem fugiu Ele só saiu, tá ligado? Você também ficou mal cagado, caralho Fecha aí, rapidão Eu não fiquei cagado Eu pedi pra você fechar Pediu? Você não pediu, por favor? Você falou, fecha aí Porra, você não manda em mim? Eu não preciso ficar pedindo, mano Falando... Puta vazio, né? Era só fazer seu serviço Porra nenhuma, porra nenhuma Isso mesmo Agora ele já fugiu, né? Fazer o quê? E lavamos nós Tudo de novo Pô, que susto doido Até derrubou a vassoura aqui Se liga, eu achei uma mandinga da brava Pra gente ficar famoso na internet É... Alô! Oi! Oi! Aumenta o volume e me escuta pela geladeira O moleque não tá me escutando Tá me tirando Ligar de novo com esse idiota aqui Fala aí, fala tu que eu tô cansado Então, meu parceiro Como eu tava falando Mandinga brava do Tik Tok Fica famoso eu, você, você e eu E aí, vamos Pera aí, rapidão Tô ocupado aqui Já te ligo aí Não, velho Demorou Eu vou fazer minha mandinga sozinho aqui Demorou Pra você ver É isso aí Tá achando que eu vou fazer sozinho? Eu vou fazer sozinho, sim Não é porque tá escuro E de madrugada que eu tô com medo, não Valeu? Achar um lugar Aqui, aqui tá bom Vou fazer meu ritualzinho, né? Nada macabro Bota meu celular ali Pronto, moleque Agora é só sacar do livro negro Ah! Agora sim Ah! Tô falando aqui Pra começar é só pegar uma palha Um isqueiro Tacar fogo Hã? Ah, agora que eu comecei o bagulho Você quer me ligar, né? Marmelão Aê, fila da puta Tu desliga de novo Eu vou aí na sua casa Te encher de porrada, hein? Moscão Calma, Oxi Que agressividade é essa? Eu tava arrumando as coisas aqui Colocando a câmera no tripé Quero fazer esse ritual direito Pô, vou ficar famoso Ricão aí agora E por que você não avisou? Já ia começar o bagulho aqui Sozinho aqui Do livro aqui Ô, começa logo esse ritual aí Que eu não quero ficar mais Nem um segundinho Fodido igual a gente é Quero ficar rico Famoso Popular Andou logo Demorou, demorou Fica no pique aí Que você tem que repetir Tudo que eu falar Demorou? Demorou, demorou Vai, manda aí Pô, mano Tem uns nomes nada a ver aqui Doido Vou pular, hein? Não, pode fazer esse bagulho direito aí Que eu não quero perder nada dessa mandinga Faz tudo Lê tudo Quero tudo direitinho Tá, tá Não vou pular não Demorou, demorou Ó, primeiro aqui, hein? Caiu o bagulho aqui Vou falando e você vai repetir Já entendi, caralho Começa logo isso aí Vamos lá Olha só Os nobres artistas Cujo outrora também participaram deste ritual Preciso repetir isso tudo É, caralho Não, foda-se Pula isso aí Tá, vai Demorou Repete aí comigo Vai Vivara Dura Como é que é o nome? Tá rindo do que, palhaço? Tem algum palhaço aqui, palhaço? Hã? Tá bom Fala o próximo aí Senhor Botelho Conavara Ai, Guizão Namora, você não tá levando Pra você, é sério Não, não Pode ir pra eu Vou aí na sua casa É agora Eu tô indo aí agora, maluco Namora Isso foi aí ou foi aqui, mano? Acho que isso foi aí, hein? Oxê Eu não pedi nada não, caralho Nem eu Não, beleza Beleza, bora lá Vou lá Caralho, do nada Largaram bom a pizza aqui na frente da minha casa Nada a ver Oxê, eu, hein? Na minha também, se liga Oxê, do nada Vê se não tem nada escrito na sua caixa aí Tem Tem O quê? Pizza Ah, toma aí seu cú, hein? Palhação Ô, mano, na moral Isso foi muito esquisito Pô, bora deixar esse ritual pra lá Vamos comer pizza E deixa pra lá, doido Se você não quer fazer, não faz Eu vou fazer sozinho E agora? Tá porra Tá porra Desligou as luzes tudo O demônio deve estar aqui Meu Deus do céu E agora? Ah, só 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 tinha apagado Estrengue isso aí, hein, guidão Estrengue Eu não apaguei a luz Como é que ela apagou sozinha Eu fui lá e só acendi e voltou Tô entendendo Começou, pessoal Começou 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 o quê? Você largou o seu táxi? Não, tio O ritual, né, ô, cabação Acho que deu certo, mano Acabou o barulho Eu da porra Eu tô sozinho em casa, filho Então, porra Minha mãe que eu não sou você, hein E aí? Pô, vai lá ver o quê? Que porra que eu vou lá ver Vai lá ver Vai lá ver Vai você ver Vai lá ver Vai logo, cagão medrozinho Cagãozinho medrozinho Não demorou, doido Eu vou lá Eu vou lá Só pra te provar que eu não sou cagão nada, viu Nem tô com medo Ó, ó lá, ó lá, ó lá, ó Tá doido Eu acho que o barulho tá vindo daqui, ó Ó Entra aí, pô Eu não, doido Entra você Como é que eu vou entrar? Me diga se eu tô em Brasília Oxe, fala E aí? Tá vendo alguma coisa? Não, seu animal O celular caiu de cabeça pra baixo Tá tudo preto Ah, porra Vou ter que entrar, hein Isso é óbvio, né, Neto? Ah, pronto, hein Ai, meu, que é isso? Deu uma caixa se mexendo aqui, Zão Tá porra Doideu o demônio Doideu o demônio Doideu o demônio Doideu o demônio Você tá doido Tira a caixa logo de cima aí, mano Você tá mandando Vai queimando o possui Tá doido Ih, relaxa, ô Se for o demônio Tá de boa Demônio só possui gente bonita Você tá safe Não tem Não tem ligado Ligou, ligou, ligou Ligou Meteu o pé, maluco Valeu Eita porra Guizão, olha isso, maluco Ah, você tá me zoando, né, Neto? Tu editou isso aí pra me zoar, pô Caramba Ai, que pariu, tá? Fudeu, não era pra gente ter metido esse ritual não, mano Ai Ai, ai Meu Deus Ainda bem que não aconteceu nada comigo O que foi isso? Oxe, meu irmão A TV ligou sozinha Fim, numa cena de demônio ainda Ah, cara É suave Eu aqui achando que era o demônio É não, é suave É só a TV Pera aí que eu vou lá desligar Era só a TV, filho Você achou que alguém invadiu minhas ca... A TV ligou de novo, maluco Sua TV ligou de novo? Como que sua TV ligou de novo se você desligou ela agora, hein? Eu não sei, mano Mas você acabou de falar que desligou Eu sei Mas você acabou de falar que não sabe Porra, Neto Caralho Vou desligar essa merda aqui Qual foi? Tá estressado, Fela? Vamos colar ali na mansão marom Pra fazer o projetinho anti-estresse, tá ligado? Pra você Porque, porra Ih, tá todo engraçadão você, hein, Charles Chaplin Ué, mas ele não fazia aqueles humor sem fala? Mudão É igual você, que é dez vezes melhor calado Puxi Que que foi? Ih, doido Que luz é essa aí atrás de você? Eita, corre, pera Corre Porra, é essa vihada? Ela tava desligada da tomada, mano Isso é louco, isso daí é coisa... Puxi, eu acho que eu desliguei foi a tomada errada, ó Hihi, tá vendo aí? Não tem nada a temer Não existe esse negócio de demônio, de coisa, não Você vê essas coisinhas da internet já fica logo como Em choque com medo Tá em choque, Neto? Tá em choque? Qual foi? Tá com essa cara por quê? Meu pau tá aparecendo, né? Tá assustadão com o tamanho Ah, já vê desse tamanho É, é Tem... Tem um bagulho atrás de você ali, ó Ih, tu acha que eu vou cair nessa, é? Tem nada atrás de mim, não, filho Aí Que? Qual foi, doido? Vai falar que tem algum bicho atrás de mim também, é? Toma! Hã? Caraca! Guizão? Guizão? Guizão, velho? Ai, caraca, um tapa Já vou, já vou Caramba, minha cara Mano, será que o Guizão morreu, velho? Eita Eu vou desligar isso aqui Deus, que me livre Meu Deus E agora Ah, pô, cara É suave, pô Agora eu vou lá jogar um play, valeu? Valeu Joga no Playstation Tá ligado? Mil graus Nós acreditamos que o tempo é linear Que avança pra sempre, indefinidamente, até o infinito Mas a diferenciação entre passado, presente e futuro Não passa de uma ilusão O bagulho é mais sincero do que você acha que é Tá tudo conectado, meu parceiro Acorda! Eu sou o Jonas Você não é o Jonas O quê? O que foi? Eu tenho uma coisa muito importante pra te falar O quê? E aí, filha? Não vai falar, não? Calma! Tô só esperando mais um tempinho Pra dar uma pressão Ah, beleza, pô Suave Não vai lá Na hora que você fizer, viu? E aí? Ainda não E agora? Só mais um efeito sonoro Aí eu falo Ó o efeito aí, ó E aí? Fala aí O fim é o começo E o começo É o fim É sério Essa merda aí Você me acordou Botou uma pressão do caralho Pra falar essa merda aí Ah, é E também seu pai morreu Mas é isso aí Tchau Falou Ô, guia Ô, chora Aí, mano Tá ligado o Ericzinho Playson lá? Tô, o que é que tem? O moleque meteu um chá de sumiço Já tem 15 dias Ninguém nem sabe onde é que ele tá, cachorro Caralho Será que ele sumiu mesmo Ou se ele tá metendo louco? Você não sabe? Mano, ninguém sabe, filho Mas se ele Capotou mesmo Tem várias paradas que ele guardava na caverna Que ainda continua lá Tá ligado? E daí? Então, e daí? É que tem uma lenda na caverna Uma lenda, tá ligado? Uma lenda Uma lenda daquela mil grau Que se você pegar, enrolar e fumar tudo Ó Meu irmão, é só o ouro Tá ligado? Essa lenda aí É essa lenda aí Tem essa lenda lá na caverna lá Ah, uma lenda, né? É É, uma lenda É Não, mas suave Então vamos lá depois da escola Então ver essa Lenda Já é, moleque Vai ser só o ouro Vai acontecer de novo Vai acontecer de novo Vai Cala a boca, sou aquele é maluca Vai tomar no cu E aí, vamos lá agora? Vamos Vamos Olha aí, fechou Ô, mano, mas eu tava pensando aqui, pastor O que a gente vai fazer com a lenda? Oxe, vamos fumar tudo Quer dizer Não, é Nós vamos vender metade da lenda Porque somos empreendedor É isso aí que vamos fazer É, vender o quê? Pra quem? Eu quero Não, nada não, João Só vamos dar um jet aqui, ó Na caverna ali, ó Procurar uma lenda, tá ligado? É, só uma lenda Se a lenda Dessa paixão Faz son... Não 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 Não, então É, mas e aí, a lenda, vamos lá? Vamos Vamos, fião, só vamos Ah, foda-se, vamos Pera aí, mano, eu não te chamei Ah, nesse caso, então eu não vou, né? Mas agora eu tô chamando Vamos lá, vamos lá É, vamos Vamos pra onde? Vamos atrás da lenda Que lenda, baby? A lenda, tá ligado? A lenda É, a lenda Ela mesmo, a lenda É, tô afim de ir, não Meio merda Caralho, nossa Gente, eu tive um déjà vu agora Que doido Pareceu que... Já aconteceu isso antes? Nada, rapaz Isso aí deve ser um erro na Matrix Isso não é erro na Matrix, não tá doente, é? Nem achou a porra da lenda ainda E já tá chapando Oxa, se der Vai acontecer de novo Vai acontecer de novo Para com essa música aí, ô velha maluca Aê, mãe de cabaço Achei a caverna, cola aí E aí, rapaziadinha Vamos aprontar uma hoje? Ai, minha dia, lá porra é essa Você trouxe esse cabeção? Aê, pau no cu Faz isso não, João Só eu pra bater na cabeça dele Que moleque idiota Seu filho é da puta Eu vou contar pra mamãe O único da hora daqui é o Jonas E aí, Jonas Eu sou o Jonas Você não é o Jonas Eu sou o Jonas Você não é o Jonas Calma, ô, 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 ô Oxi É, então, é... Esse aqui que é o famoso buraco da vé Não O que foi isso? Não vem nada Vamos meter o pé Vamos meter o pé Vamos meter o pé Eu sou o Jonas E você não é o Jonas Eu sou sim O quê? Eu sou você De 33 anos no futuro Meu nome também é Jonas E você também é o Jonas Nós somos o Jonas Tá acabado, hein? Porra, como assim, viado? Você sou eu Eu sou eu, João Tá moscando, né? Eu sou você Do futuro E precisava demorar esse tanto de tempo pra falar? Você quer que eu me falasse dessa merda aí se você não percebeu e eu não liguei tanto? É que quando demora Faz um drama Deixa de viadagem Mas fala aí Que porra de lugar é esse aqui, doido? Maiores, hein? Ah, isso aqui? Esse bagulho velho, fodido, besta? É só uma máquina do tempo Ah, para, mano Tá ligado? Máquina do tempo Faz ideia desse cara, mano Uma idiota Acho que eu vou cair nessa brisa aí que você vai passar Ah, pelo amor de Deus, né? É sério Ela fica dentro da caverna A lenda É real Pra que essa porra de ficar demorando pra falar? Você é idiota aí Parece que é retardado Como é que pode que você é eu do futuro Eu acho isso uma merda E você acha isso da hora? Caralho Eu era chato pra caralho, hein? Porra Não, pô Eu que vou ser chato daqui a 33 anos Que vou voltar no tempo Pegar o meu eu mais novo Colocar ele forçadamente dentro da máquina do tempo E é isso aí Você acha que isso é o quê? Legal? Me achei mó engraçadão Quando eu era você E fiz essa pergunta pra mim mesmo Hoje eu não achei graça Meu parceiro, na moral Tô duvidando da veracidade Dessa informação aí Que você sou eu Então Vou pensar num bagulho aqui E você vai falar ao mesmo tempo que eu Já é? Vamos lá 1, 2, 3 E Pena de urubu Pena de galinha Se você já deu a bunda Dê uma risadinha Brincadeira Caralho Maiores brisas Então você sou eu? Tô literalmente a meia hora Te falando isso Tá, agora me explica essa brisa aí De 33 anos no futuro Por que que 33 anos? É um bagulho mó específico 33 anos Por que que não é 32, 31, 38, 100? Porque com 100 anos Eu ia tá morto, né? Ah, pode pá, né? Mas por que 33? Bagulho mó específico Porque na verdade O nosso calendário Não tem 365 dias Quando criaram os calendários Contaram errado E agora a gente Tá sempre fora do ritmo Só a cada 33 anos As coisas se alinham E a gente vive No tempo Certo Caralho Que louco Nunca tinha ouvido falar Dessa brisa aí não, parça É, eu sei Eu lembro do eu mais velho Ter contado isso pra mim Quando eu era você E outro eu era eu Não, pera, calma Isso ficou confuso, né? Porra, complicado Se você sempre contou Essa teoria pra você mesmo Quando você era mais novo Quando foi que você Aprendeu pela primeira vez Essa porra? É, é Garoto Eu acho que você Não entendeu que O começo é o fim E o fim É o começo Ah, tá É, entendi O que você falou sim É Ô, mas fala aí Já que você já foi eu A gente já teve exatamente Essa mesma conversa Quando você era eu E outro você era você E eu perguntei exatamente Essa mesma pergunta Lixo do caralho Mas não fez isso Se eu bem me lembro Eu me caguei todo Depois que eu fiz isso aí, viu? Merda Literalmente, né? Agora chega de papo Fala aí Você já descobriu A verdade sobre o nosso pai? É, não Não tô sabendo Dessas fitas aí, não Ele deixou Essa carta pra gente Antes dele É, você sabe, né? Salve meu pivete Jonas Bagulho é o cingas Meu parceiro Aconteceu uma parada Comigo aí Mas eu nem botei fé No dia 19 de julho De 2019 Eu não consegui fugir E entrei na caverna Voltei no tempo Pra 1986 E fiquei lá Pra sempre Cresci Vivi de novo Até 2019 Antes Eu era o irmãozinho Chato Do seu amiguinho Hoje Eu sou Seu pai Ha 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 Valeu Carai Maluco Como assim O irmãozinho Chupando Meu amigo É meu pai É, não é? Mil grau Beleza senhor Eu Muito legal Essa conversa Comigo mesmo Mas então Você pode me tirar daqui Já Porra Bagulho Então Tá ligado Mó suando Já Tá ligado Não vai dar não Irmão Irmão não Eu sou você Tá moscando E eu nunca me deixaria preso Dentro de um lugar Tá ligado Então É que eu tenho que te mandar Ainda pro futuro Pra você ir pro passado Pra depois você ir pro futuro Viver um pouquinho no futuro Ir pro passado Viver um pouquinho no passado Ir pro futuro Ir pro passado Ir pro futuro Ir pro passado Tá ligado Mó trampo Você vai ter que fazer isso tudo aí Antes da te liberar Oxe Mas você é cabação Por que você tá fazendo isso Tá trabalhando pra alguém Pau no cu Vendido do caralho Arrombado Você não sabe né Calma aí Calma aí Eu vou te explicar Calma aí É pra você virar Eu E aí sim você pode destruir A porra desse loop infinito Infernal do caralho Eu ia te explicar aqui Mas mó trampo Eu te explicar Você vai virar eu Uma hora Você vai aprender Então eu não preciso Gastar minhas palavras Aqui com você Tá ligado E quem disse que eu quero Virar você Ô cuzão Você é um fudido da porra Você é um merda Olha essa sua cara de merda Que porra é essa Na sua cara Na moral Você pintou essa barba Com tintinha Foi Passou tintinha na cara Mano Não na moral Pelo amor de Deus Você é tão merda Que nem a barba Que cresceu nessa sua cara De merda Seu merda E depois você ainda Vim falar É pra você virar eu Meu Vai se fuder tanto na vida Ainda antes de virar eu Caralho Mas foda do bagulho Tá ligado Foda Porque é isso aí Mesmo que você é O merda do caralho Tá ligado É isso aí E digo mais Digo mais Quando eu sair daqui Caralho Eita Caralho Onde é que eu Tô doido Será que eu tô na lagoinha Você tá no futuro Otário Porra Onde é que eu tô É sério Duas vezes Caralho Nossa Não mas é sério Onde é que eu tô Tô brincando Tô brincando Eu lembro Eu lembro É no futuro Não é no futuro Pode pá No futuro É olha Não é querendo ser cuzão Nem otário Nem nada não E pá Mas Esse futuro aqui Não parece muito futuro Não hein Fera Tá meio Meio merda Isso aqui Mas aqui é o futuro Irmão Aceita Olha o avião Passando ali Você otário Nem existe mais avião Seu idiota Falou seus otários Volta aqui Volta aqui Ai caralho Caverna ruim Cala a boca Caedo Não tá vendo Que eu tô fugindo Não Prefiro o buraco Da ver Na moral O buraco da ver É mais aconchegante Poxa Qual foi dessa luz Branca Vou logo entrar É aparentemente Não tem mais ninguém Atrás de mim Suave É só achar a caverna E voltar pro meu tempo Cachorro É isso aí Vou lá Partiu Caralho Tá porra Agora foi que fudeu Foi tudo Cadê a caverna Jão Mano Fudeu Tá porra Você chegou cedo demais Tá porra Viado Ló do Valdemorte Aê Valdilson Mostra ser o fã Cachorro Que Valdemorte Caraca Você quebrou meu clima Eu não lembro de ser tão burro não E eu acho que também Eu me comparei com aquele coisa Do Quarteto Fantástico Enfim Não quebra o clima Eu vou fazer de novo E você vai repetir o ciclo Tá Segue o ciclo Ok Você chegou cedo demais É isso É isso que eu ia falar É Vai vai Me pergunta o que eu sou É Eu não entendi porra nenhuma Mas é Fala aí Quem é você Pergunta interessante Eu sei que você se pergunta todo dia Eu já sou feio Será que tem como piorar? E a resposta é tem que Eu sou você Pois é Piorou né Puta que pá Que puta que pá Eu Com essa cara de quem Alguém pegou um ferro quente Sentou-lhe a pancada na minha cara Me jô em cima Daí me levaram pra cirurgia Tentaram fazer aquela cirurgia Que pega uma pele de algum lugar Reconstrói sua cara Pegaram a pele da bunda da mulher do belo E aí ficou isso aqui Fedendo em feio Eu sou você do futuro É isso Tá bom Eu e você Porra meu tio Na moral mano Cara Esse é mole Mas fala aí Foi isso mesmo que aconteceu com você? Você quer mesmo saber? Mesmo? Não menino Só de boa Nem quero saber como eu vou me fuder não Eu tenho tanta coisa pra te contar Mas isso não faz parte do ciclo Só que se eu tivesse uma opção de compra pra te fazer Uma diquinha Eu compraria uma bomba de aumento peniano Meu carro não é pequeno Não é pequeno É sim Para que eu isso Você sabe que ele é pequitinho Na hora que mija cai mija na calça Não dá pra fazer sexo Você sabe É ele é sim Pô mô merda É isso E eu só te falo uma coisa Dia 27 de maio de 2038 Você vai ter que desligar A tomada da geladeira Por quê? Por quê? Porque a geladeira ia explodir Pegar fogo na casa Pegar fogo na sua cara E ficar essa merda aí? Não tio Porque se você não desligar a tomada da geladeira O frango não descongela E você não almoça naquele dia Ah mano Na moral vai se fuder Eu achando que você ia falar Um bagulho maior responsa Você vai e largou uma merda dessa E se você tiver que sair pra comer Vai tá chovendo pra caramba E vai cair um raio em você Então foi assim que você ficou Com essa cara toda fodida então Não Mas doeu pra caralho Doeu Nossa senhora Ah foda-se Vai Não tá sabendo essa merda não Quero saber mesmo Na moral Não tem caverna Não tem nada aqui nessa porra Que ano que a gente tá fi? Pera aí que eu Fico voltando no tempo da hora 1923 eu acho Não é 1923 1923 Não Caralho Nossa Puta que eu bati na internet Pra eu olhar no x-videozinho Bater uma punha Caralho mano Que merda E aí como é que eu faço Pra voltar pro meu tempo certo? Ó vem cá Pega na minha careca aqui O que? Bora Bora Pega Vou pegar Não mano Que porra é essa Você tá na Disney Não na real nem existe Disney ainda Nessa porra Pegar na minha careca É necessário pra você Completar o ciclo E voltar pro seu tempo É Então né Ficar no passado Nem é tão ruim né Prefiro ficar no passado Do que pegar nessa sua careca Velha deformada Você meu jovem Tá sendo um cuzão Bem feito pra você Oxe como assim bem feito? Então Se eu tô sendo cuzão com você agora Significa que você Quando era eu mais novo Foi cuzão com você Mais velho Então logo Bem feito seu otário Toma aí ó De volta aí ó Receba É isso Tá vendo isso ali? Isso é uma máquina do tempo Inventado Por você No caso que sou eu Só que Que é você do futuro Que sou eu Inventado por mim Que é pra mandar você Pra puta que pariu Ih beleza Tô metendo o pé Falou Espera O seu pai Ele morreu E daí? Eu sei idiota É que você tem que salvar ele Vá até o dia que ele morreu E mostre a carta pra ele Tipo Já é Deixa com o pai Quer dizer Vou salvar o pai É isso Eu era tão virgem Nossa Caralho Papito Papito Cadê você? Papito 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 Espera aí Papito Espera aí Papito Papito Calma Papito 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 Ué caralho Você tá suave O que você tá fazendo? Tô tocando Violão Tá Tá bom É o seguinte Papo 10 Eu sei que você vai Então Por favor Eu não faço isso não Eu não tô bem suave Jogando Minecraft Eu quero ver o final da Champions League Tá ligado É PSG vai ganhar Pai Eu sou do futuro Eu sei o que você fez Caralho Da hora E quem ganha a Champions League? Não importa quem ganhou a Champions O que importa é que você morreu E só me deixou essa carta de merda aqui Cadê a herança? Ah Entendeu Nossa É Caralho Mano Todo esse tempo Eu achei que era tudo brisa minha Porque naquele dia em específico Eu virei dois litrões de iogurte Você é louco? Chapei de iogurte naquele dia Achei que tinha até tido alucinação Aparentemente não é brisa, né? Muito obrigado por me entregar essa carta Ih, tá indo pra onde, doido? Eu tô indo fazer O que eu tenho que ir fazer? Senão o futuro não vira merda do futuro Valeu, seu comédia Você é um merda, mano Mas que... Caralho Meu filho, como você é burro Sempre aconteceu assim O quê? Você sempre veio aqui Pra tentar impedir o seu pai de... Mas na verdade Você sempre foi a força Que faz ele Entendeu? Ah, de fuder, hein? Sua véia do caralho E só agora que você me avisa isso Ah, mano Na moral Ei, como é que vai consertar essa merda? Agora vamos ter que criar Uma máquina do tempo Pra mandar você voltar E falar com o seu eu mais novo E impedir de fazer essa cagada Oxe, já é, Jão Só fazer, vamos lá Não é tão fácil assim Vamos demorar 33 anos Construindo a próxima máquina Ah, mano Não é tão fácil... Não é tão fácil... Não é tão fácil... Amém. Não consegui, porra! Finalmente, cara! Ah, porra! Isso aí! Cara, aí eu ainda não tenho barba, né? Se fudeu! Como é que pode, mano? Passou 33 anos e nunca cresceu um fio de barba em mim, viado! Um fio, mano! Caralho, véi! 33 anos atrás eu perguntei pra mim mesmo se eu pintava a minha barba e eu pinto, mano! Ó, na moral, fui mó cuzão comigo mesmo quando eu era mais novo, mano! Na moral, só de raiva eu vou voltar no tempo agora e vou ser cuzão com aquele moleque do caralho, filha da puta, na moral! Aê, mãe de cabaço! Achei a caverna! Cola aí! Daora essa lenda, irmão! A brisa é o seguinte, mano, que o passado, o presente e o futuro tá tudo interligado, mano! O futuro influencia o passado igual o passado influencia o futuro, entendeu? É isso mesmo, mano! Maiores brisas, isso daí que você tá falando! Bonito, hein, bando de vagabundo! Tão só na lenda aí, né, rapá? Opa! E aí, vai um pau! Sai daqui, seu noia! Tá todo mundo aqui preso, rapá! Vai todo mundo aqui, ó, geral pro Chile! Aê, mano! Aê, vamos pro Chile, velho! É! É, mano, Chile! É! Chile em droga, caralho! A casa caiu, irmão! Bora, bora, bora! É! Ruizão! Ruizão! Até a próxima! Vagabundos! Criminosos! Que isso, porra! Eleva! 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 Deixa o like! Criado por Neto Lira e Guilherme Uri.